Sentimental sou eu, eu sou demais E sei que sou assim, porque assim ela me faz As músicas que eu vivo a cantar, tem um sabor igual Por isso aqui se diz, como ele é, sentimental Romântico é sonho, eu sonho é seu Cantar essas canções, para quem ama igual E quem achar alguém, como eu achei Era que é natural, pintar como eu fiquei Cada vez mais sentimental E quem achar alguém, como eu acho Romântico é sonhar, eu sonho é seu Cantar essas canções, para quem ama igual E quem achar alguém, como eu achei Era que era natural E quem achar alguém, como eu achei Cada vez mais sentimental E quem achar alguém, como eu achei Cada vez mais sentimental E quem achar alguém, como eu achei Ficar com o meu piquei cada vez mais Ficar com o meu piquei cada vez mais Cada vez mais sentimental Ficar com o meu piquei cada vez mais Sentimental